Bem legal. Chorando. Olha só essa cara dele com a fusta, não é que é outra coisa. Isso, diga mesmo pra ela antes do anime acabar, por favor. Nossa. Ela mesmo, é fada mesmo que ela se classifica como futuro marido dela. Essa parte é interessante. Olha lá, ela tá se imaginando casada com ele lá, com o filho até. É realmente uma cena bonitinha. Mas eu acho que a gente não vai ver uma cena dessa até o anime acabar. Não sei que nem um time skip. Mas se eles declarar pra ela que os dois vieram já namorados, seria ótimo. Porque até a própria fada já considera o Saitou como marido dela. Não.